Agora nós vamos ver uma outra reportagem que fala sobre a direção do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que pediu ajuda para a Prefeitura limitar o número de atos e manifestações no vão livre do prédio. O museu, que também é um dos principais cartões postais da capital paulista, virou ponto de encontro de multidões nos últimos anos. Muitos atos e protestos têm sido marcados aqui ou nas proximidades, alguns reunindo milhares de pessoas. O problema é que embaixo dessa imensa laje existe um restaurante, um auditório e também um espaço de exposição. E aí o alumerado de pessoas aqui em cima coloca em risco a estrutura, a vida dos manifestantes e de quem estiver debaixo dela. Uma estrutura de concreto armado, ela raramente rompe imediatamente. Ela vai aparecer fissuras, ela vai aparecer trincas, vão ter aberturas nos vãos dela antes que se rompa. Agora, se a carga for muito grande, realmente ela rompe de uma hora para outra. É uma estrutura já com 50 anos, projetada há 50 anos atrás, ela não está preparada para esse tipo de esforço. Num documento de quatro páginas entregue à Prefeitura, além de pedir ajuda no controle desses atos, o MASP explica que 27 pessoas passando por uma área de 10 metros quadrados é tolerável. Grupos parados com até 28 pessoas ainda é aceitável. Mas 42 nesse espaço já oferecem risco e 57 nunca deveriam ter permissão. Limites que podem ter sido facilmente ultrapassados em várias dessas manifestações. A subprefeitura da SEM já informou que vai fazer análise do documento na próxima semana. É um problema gravíssimo que exige solução urgente, sob risco de termos uma tragédia de consequências imprevisíveis.